Uma pequena crise, muito mais fantasia, a questão do coronavírus Tá sendo super dimensionado Há um interesse econômico pra que se enxergue essa histeria Gripezinha ou resfriadinho Eu quero todo mundo armado Todo mundo vai morrer, o urubu vai comer ainda Covas abertas mortas pela covid-19 É uma neurose, 70% vai pegar o vírus O inteiro durou menos de 5 minutos Muito triste 70% vai ser infectado O estado não tem como zelar todo mundo não